A IOM, o Ministério do Interior, lança o Sistema Midas para o Serviço de Imigração e a Porto em Trara-Cira. O Ministério do Interior, 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 o Sistema Midas para o Serviço de Imigração e a Porto em Trara-Cira. O Ministério do Interior, o Sistema Midas para o Serviço de Imigração e a Porto em Trara-Cira. para que não seja belezinha e tenha cidadãos ser nebemaca, tanto nacional como internacional, a Tama, Noceia e Timor-Leste. Também o sistema não é fome. Então, desde o ano, o sistema ainda não está em passe, mas não está na companhia ainda do Portugal, mas não está na barriga, que o sistema ainda não é parado. Então, o sistema foi nebemaca, apoio a Rússia, e a IOM, a instalação, também será uma experiência que é a expertise, que é a aliança com a BIDENEM, e apoio a Rússia, o Governo de Austrália, e a Rússia, Home Affairs. Se fim de missão IOM, e mais a ref, até tem, se instala o sistema Midas, e não nos facilita a formação, baseada no serviço e a migração, onde opera o sistema NEM. Garantia na beca IOM se for, em termos de reforça, o sistema de gestão fronteira da NEM, apoio a instalação do Sernê Torramata, após o Sernê Torramata, garantia a formação e capacidade. O sistema é dano, o anjira não é operacionalizada, o sistema NEM, o Governo de Austrália e o Sistema NEM, e se estabelecerá o sistema NEM, para que preençoe a necessidade do Sernê B, apoio a imigração sereia, onde o Belegere é a gestão fronteira da Rússia. IOM se continua, assegura apoio, até o ponto que o sistema NEM instala roto, continua a cooperação com o Governo de Timor-Leste, apoio continuidade no programa referência. Ima Saref explica, o sistema Midas NEM se instala e já porto entrada 5, a UCS de migração, aeroporto internacional de Colalobato, Batu Gade, Sakato no Salele. João Carlos Marietta da Costa, ZMN